Oi 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 ai seu bosta oi 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 Tá bom, já chega. E mais? Oi! Fala aí, seus bosta. Oh, quer dizer, seus galeros. Nós estamos aqui com o Five Nathos Pouca Fike. É isso aí. E é isso, galera. Nós estamos aqui com mais uma replay pra vocês. Aqui no estilo, né? Porque nós somos uns toletes de bosta. E a gente gravou um vídeo ontem acelerando o mercado, né? A gente comprou tudo, tudo, tudo. Não é não? Mas hoje não é de comprar. Hoje é de cagar. Eu vim pesquisar lá como é que faz aqui. Afinal, lá tem que comprar esse bichinho aqui. Esse amigano, que eu já comprei. Esse amigano tem que apertar alguma tecla. Pesquisar lá todos os finais de Five Nights 6. Pesquisar lá. Liga o meu então lá. Galera, eu tô de volta aqui. Depois de mais de 7 horas. O Levi foi ali, soltou umas cagadas ali. E ele foi ali cagar. Mas eu tô aqui pra jogar a noite 4, eu acho. Que noite é essa, hein, Nevi? Ah, meu, ele foi cagar. A gente vai jogar a noite 4. E depois a gente vai jogar... A gente vai jogar... A noite 7. Ah, não tem que jogar. Ah, o Levi chegou. O Levi chegou. O Levi é preparado. Cara, eu não salvei nenhum animatron. Será que eu ia morrer na troneta de matar ele? Eu não salvei nenhum. Porque depois termina a noite. Cara, é, aparece assim. Você quer salvar o animatron, Kyo? Não. Aí eu acabo... Tudo bem. Mas tem de salvar ele. Ele está possuível. E você me liberar. Não é disso. Não é disso. Eu tô ouvindo vozes. Eu tô com medo de ter amônima troneta de... Jato de causar. Pra que tu vai causar? Cara, eu tô ouvindo vozes. Melhor de pegar o ventilador. Mas eu não salvei nenhum animatron aqui, né? Então acho que não tem ninguém aqui. Vamos ver esse caminho. Jesus, cara. Tem um animatron aqui, Kiki. O que é? O que é? O que é? É, precisa... Então, por finais, por finais. Galera, eu não sei muito dessas cores de jogo. Porque... Eu só ficava assistindo. Eu nunca parei pra jogar Five Nights, assim. O que é? Sei. Nunca parei pra jogar, não. Porque eu tinha muito medo de jogar, cara. Eu só ficava assistindo, tá ligado? Eu só... Porque eu sempre fui quem vai jogar porra. Mas agora que eu tô... Jogando esses joguetinhos. Quando você não salva nenhum animatron aqui. Será que tem algum animatron que vai tentar te matar nas noites? Não tem ninguém, basicamente. Eu só vou tecer um texto. Deixe aí nos comentários. Tô com medo do ir de ser. Tô imprimindo aqui um... Red Bull. E passei! Parabéns pra mim. Eu acho que não tem nenhum não. Mas teve uma hora que eu vi uma setinha. E quando eu assisti... É... Quando eu assisti o cara lá no YouTube, o cara disse que... Quando tem uma setinha, você vai correr e é perigoso. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Quer salvar? No. Tchau, baby. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. O pessoal falou. E foi. O que é? 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 Galera, se eu não me engano é o Spring Trap que fica aqui, porque eu fui jogar, eu joguei um antes desta aqui.. bosta 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 1980 Tanta bosta que me deu até 2... Mostra, 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 me liga. Morri. Morri, velho. Eu vou morrer de calor, eu vou morrer por um animatronic aqui, mano. Cara, esse jogo é difícil, porque eu não sei jogar, cara. 5.9.6 The Location não foi nem eu e o Levi que zeramos. A gente prestou de ajuda dos nossos amigos. Foi Levi. Tu é doido. Cara. De ligar o ventilador só por enquanto, mano. Cara. Que legal, é mais um barra, não é? Tem que ser bonito, né? Tem uma nota de 0 a 0. Ô, 0 a 10. Galera, eu sou muito ruim nesse jogo. Eu não sei porquê, mas como o nome é Grit Trap, Grit Trap, Trap, eu me esqueci, galera. Fiquei dentro do futebol. Mas acho que o nome dele é Spring, Spike Trap. E ele tá me atacando direto, cara. Sendo que eu nem salvei esse bosta. Fiquei dentro do futebol. Diga bosta, eu vou morrer Vou morrer, doido Vou morrer no calor Pronto Falta nem morrer por Natan Eu vou morrer por calor, ó, gente O cara tá com a luz, cara Eu tô vendo essas missões O cara tá quase E o vídeo também tá quase acabando E eu tô quase Infartando Eita, pelo Última, cara, pelo amor de Deus Bora